No nosso portal SCC10, aqui nos destaques a gente tem o alerta da Defesa Civil, esse alerta segue em toda Santa Catarina nessa sexta-feira, as maiores ocorrências do Estado, os trabalhos realizados pelos agentes da Defesa Civil, além dos destaques, da previsão do tempo a partir dessa sexta-feira, só aqui no nosso portal SCC10, é só acessar lá que você tem todas as informações. Além disso, deixa eu perguntar pra vocês aí de casa, já participaram do sorteio de aniversário de 4 anos do nosso portal SCC10? Vou abrir aqui pra vocês, olha só, tem como participar sim, é só chegar lá, você pode concorrer a uma Alexa pra te ajudar nos afazeres domésticos, no trabalho, com essa assistente virtual. Inteligência Artificial chegou no SBT e pode chegar na sua casa também. Como concorrer, quais os prazos pra poder fazer parte desse sorteio? Só aqui no SCC10, no nosso portal, a gente tá te esperando lá, viu? Agora a gente vai pra um rápido...